Pão sem ovo e leite na air frier. Ingredientes Meia xícara de água morna. Meio colher de sopa de azeite. Meio colher de chá de sal. Um colher de sopa de açúcar. Meio colher de sopa de fermento biológico. Um e meia xícaras de farinha de trigo. Preparo. Em uma vasilha, misture todos os ingredientes, exceto a farinha. Depois adicione a farinha e mexa até formar uma massa homogênea. Sove a massa, em um bancada com farinha, por cerca de 5 minutos, cubra com um pano e deixe descansar por 40 minutos. Preaqueça a air frier por 3 minutos e dívida a massa em 8 bolinhas. Depois, coloque-as na air frier com papel alumínio e deixe descansar dentro dela até dobrar de volume. Depois ligue por 10 a 13 minutos a 160 graus. Vire as bolinhas e deixe por mais 5 minutos para dourar embaixo. Coloque os pãezinhos em um prato e sirva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.